A notícia, o Luminense fecha com o Marcelo. Pegou de surpresa, porque ninguém esperava. Mas era até um videozinho lá contando pra vocês. Sério mesmo? É sério mesmo? O nosso ambiente como grupo, como time, é muito bom. Isso é fundamental. Isso é espetacular. E dá pra perceber isso. E chegar um cara do nível dele, você fala, caramba. O negócio tá ficando sério mesmo, sabe? Ele joga muito, qualidade técnica, como pessoa. Agregou a chegada dele, óbvio. Muito, muito. Aí você vira pra ele e fala, não, Denis, agregou. Não, não, não. Não, vai embora.